O Avancar 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 Não é cartão de crédito Não é nada disso É uma antecipação salarial Na forma De cartão O meu tá aqui prontinho Para ser usado O da Márcia também O meu também O meu tá aqui Olha, prontinho Aqui eu já vou guardar E não vou deixar ninguém pegar No meu cartão Do Avancar não, viu? Não se esqueça Vai lá Pede o seu avancar, desbloqueia e usa no meu bolsinho. Eu tenho um bolsinho aqui atrás. E como eu não estou de paletó, eu tenho um bolsinho aqui atrás. Deixa aqui no meu bolsinho. Vamos lá, minha gente. São 11 horas e 45 minutos. Você pode participar do programa da comunidade, ligando para a gente também. Ou mandando um e-mail pelo nosso e-mail agora, arrobaemtempo.com.br. Agora vamos lá, vamos falar de saúde. Você que está aí do outro lado, tem acompanhado as notícias nacionais aí. E é os casos de microcefalia lá no estado de Pernambuco, né? Pois é, o Zika vírus colocou o Amazonas também em alerta. E a zona leste da capital é a região com maior índice de infestação do Aedes aegypti. O mosquito, que transmite tanto o chikungunya quanto a dengue e agora o Zika vírus. E é isso que a gente vai ver agora. Coloca na tela. O momento é de alerta. Depois que o Zika vírus se espalhou pelo país, as autoridades de saúde reforçaram o combate ao mosquito transmissor conhecido da população, o Aedes aegypti, aquele mesmo da dengue. Hoje esse mosquito traz uma doença que nos preocupa muito mais do que as outras, que é o Zika vírus. E quando infestada a mulher grávida, pode causar a microcefalia, como está ocorrendo no Nordeste. Pernambuco tem 748 casos dessa doença. Manaus ainda está classificada em médio risco. Os bairros Zumbi e Armando Mendes da Zona Leste apresentam o maior índice de infestação do mosquito Aedes aegypti. A população precisa estar alerta para que a gente possa realmente eliminar os criadouros do mosquito Aedes aegypti. Outros 20 bairros, incluindo 5 da Zona Norte, também apresentaram alto risco, porque 80% dos criadouros do mosquito estão presentes nas casas. O morador deve evitar locais que acumulem água, como reservatórios com recipientes de armazenamento de água, tanques de armazenamento de água. Próximo levantamento será divulgado em fevereiro. E olha só, 80%, olha o dado que a Priscila Gama traz para a gente na matéria que ela fez lá na Secretaria Municipal de Saúde. 80% dos casos do mosquito estão nas residências. Sabe o que isso significa? Que não adianta nada você fazer toda aquela, uma vez por semana, fazer aquela fiscalização na tua casa, verificar se o potinho lá da planta está com a areia lá embaixo, está com a terrinha, para não acumular água, para verificar se não tem aquela garrafinha pet que está ali de cabeça para cima, ou a tampinha da garrafa também. Até aquela tampinha, aquela pincha, aquela tampinha de metal que se tira das garrafas, também pode desenvolver ali o Aedes aegypti, a larva do Aedes aegypti. Então a gente traz essa informação séria, porque você precisa avisar o vizinho. E tem muito vizinho que é mal-humorado, que quando você chega ali e fala, vizinho, dá uma olhada na tua caixa d'água, vizinho, olha aquele camburão que está ali destampado, o vizinho fica chateado, fica aborrecido. Nesses casos, não insista, não precisa brigar com o vizinho, liga para a vigilância sanitária, liga para o telefone de denúncia, mas não faz confusão com o vizinho. Mas avise-o, faz a fiscalização, dá uma olhada, vê o que está acontecendo, porque esse mosquito é sério. Minha gente, o Aedes aegypti até agora transmite três doenças graves. A dengue, que antes era só a dengue, depois virou a dengue hemorrágica e todo mundo se preocupou. O chikungunya, que pode causar efeitos e sintomas em até seis meses. Já imaginou seis meses com dores musculares? É o chikungunya. E aí vem o zika vírus, que está trazendo dor de cabeça para a Secretaria de Saúde, Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco, para o Ministério da Saúde. E o Ministro da Saúde chegou a dizer, não engravidem agora, imagina só um absurdo desse, porque simplesmente é uma situação excepcional que o nosso Brasil não está sabendo como lidar e que o Estado de Pernambuco não está sabendo como lidar. Aliás, a gente até sabe evitar a proliferação do Aedes aegypti. Essa é a única solução para se evitar a dengue, se evitar o chikungunya, o zika vírus e, consequentemente, a microcefalia nas crianças, Amaral. A responsabilidade é de todos, sem exceção. É do Estado, sim, é do Estado, mas também é da população, porque cada morador, cada moradora, cada vizinho é um agente de combate ao mosquito da dengue. E aí você que está aí do outro lado, escutou o que a Márcia disse e que é preocupante, realmente nós precisamos nos preocupar. A situação é séria. E você pode dizer, bom, eu já conversei com o vizinho, só que do outro lado tem um terreno baldio. Aí, meu amigo, a situação é mais séria. E as autoridades de meio ambiente e saúde aqui da capital precisam ter uma atenção especial aos milhares de terrenos abandonados, espalhados, não só pela zona leste de Manaus, mas pela zona norte, pela zona sul, pela zona oeste. É uma situação complicadíssima, complicadíssima e que não atinge apenas a capital. No momento em que se faz o levantamento da infestação por Aedes aegypti, nós temos municípios do interior e aqui da região metropolitana que tem também um problema sério com a dengue e que esse problema pode evoluir para o zika vírus, para a febre chikungunha. É algo que precisa do apoio de todos. Cada cidadão de bem precisa se tornar hoje um agente de saúde. É sério isso? É sério? Porque ao fazer isso, ao cuidar da sua casa, ao evitar a água parada na sua casa, vai estar colaborando para a família dele e para todos os que estão ali ao redor. O que tem, infelizmente, hoje, de casa, que está fechada, abandonada, com aquela piscina cheia de água verde e de meio mosquito da dengue, brincando, não é brincadeira, é sério o que eu estou falando. E precisa de uma intervenção das autoridades. Já tivemos exemplo aqui de outros estados, o estado de São Paulo, por exemplo, é um estado que precisou da intervenção militar. Rio de Janeiro precisou da intervenção militar para entrar nessas casas, para fazer uma limpeza, casas que estão abandonadas e que precisam ser denunciadas. É isso que a população tem que fazer. Vamos em frente com o programa da Comunidade, são 11 horas e 51 minutos. Me dá aquelas imagens aqui na tela, diretor. Coloca a imagem na tela de um homem que foi preso em flagrante depois de um trabalho rápido que fez a ROCAM. Você observa esse homem que está sendo preso aí, aparentemente inofensivo, né? Olha só, ele nem diz nada, parece assim uma pessoa normal. Mas quando ele colocava a mão nesse revólver meio enferrujado, aí, meu amigo, a situação era complicada. Quando ele botava a mão no revólver... Volta a imagem do revólver enferrujado aí, Cristiano. Segura essa imagem. Aparentemente, um jovem normal, que gostava de tocar um violão, que gostava de cantar uma menina, aquela coisa natural da juventude. Só que o problema dele era o revólver enferrujado. Quando ele punha a mão no revólver enferrujado, ele virava... Eu ia dizer aqui uma palavra complicada, mas vou dizer o seguinte. Ele simplesmente se transformava de jovem para jovem criminoso. As imagens que você observa aí foram cedidas ao programa da comunidade e mostram pelo menos 25 mil reais em joias que estavam sendo levadas por este criminoso que, de posse deste revólver, assaltou uma joalheria no centro da capital. Amaral, foi na avenida Eduardo Ribeiro que, em patrulhamento, ou a viatura aí da ROCAM, acabou vendo o Lucas Botelho Silva, esse que aparece aí na foto de 21 anos, correndo. E olha, quem está correndo não está fazendo coisa certa, né? Tem que ser perguntado aí. Ele estava correndo, segurando uma bolsa. O que foi que a ROCAM prontamente fez? Fez o cerco, cercou o Lucas, parou o Lucas, conseguiu detê-lo. E aí, quando eles abriram a bolsa que o Lucas carregava, encontraram 25 mil reais em joias. Eram mais ou menos 131 peças de ouro, 25 mil reais. O Lucas foi preso em flagrante e levado ao primeiro distrito integrado de polícia, onde foi autuado por assalto, porque ele estava armado, roubo majorado, né? Que a gente diz aí para você que está aí do outro lado. Já é isso aqui, já é resultado, viu, Amaral? A gente vai tratar hoje aí sobre uma das ações da Operação Natal. A polícia está cercando ali, já está fazendo o cerco, já está monitorando ali de perto o centro da cidade. E a gente já acompanha uma dessas atuações. E como a polícia é presente, atuando rápido ali, evita prejuízos maiores, tanto para os clientes quanto para os comerciantes, viu, Amaral? Ainda nesta edição, o programa da Comunidade traz outro destaque de polícia. 11 horas e 54 minutos. O flagrante de uma mãe assaltada, assaltada rapidamente por um bandido enquanto levava uma criança para a escola, o próprio filho. Observe só a vulnerabilidade. Essas imagens vêm da zona leste da capital. Uma mãe assaltada ali de uma maneira brutal por um bandido que acaba dando um soco, desfere um soco e a mulher praticamente desmaia. É destaque de polícia que vem da zona leste que você acompanha ainda nesta edição do Agora. Vale a pena conferir. 11 horas e 54 minutos. Por enquanto, tem dica da Márcia na tela do Agora para você. Amaral, joga para mim que eu tenho uma dica para dar para você que está aí do outro lado. Nesse verão, diga sim para a Lipomax e emagreça até 5 quilos ou mais em pouco tempo. Vamos ver os resultados obtidos por quem usa a Lipomax? Eu sempre tive problema com a alimentação. No último ano, eu engordei mais de 10 quilos. Eu comecei a malhar, só que não estava dando resultado tanto quanto eu queria. Até que uma amiga minha me apresentou o Lipomax. Eu comecei a tomar os comprimidos e também o shake, substituindo algumas refeições. Consegui emagrecer e hoje eu estou no peso ideal que eu tanto queria. Viu aí? Com o Lipomax você emagrece mesmo. Os comprimidos de Lipomax Plus agem no controle e redução do apetite, na eliminação da gordura abdominal e no funcionamento do intestino, ajudando na redução do peso. Já Lipomax Shake, você substitui até uma refeição e vê resultados em pouco tempo. Agora, para emagrecer ainda mais rápido, associe Lipomax Plus ao Lipomax Shake e emagreça mesmo. Lipomax Shake é prático. Olha, vem assim em sachê e possui leite desnatado, podendo ser preparado em qualquer lugar. Basta adicionar água. A linha Lipomax você encontra em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, nas drogarias Angélica e Farmabem. E você já sabe, hein? Não troque de produto, troque de farmácia. Amoral, é com você. Obrigado, Marcia Lasmar. 11 horas e 56 minutos. Já, já depois do intervalo, na tela do programa, agora você confere destaque de polícia. Quadrilha, que assaltou loja de material de construção com participação de funcionária da loja. Observe bem. Foi presa e já está à disposição da justiça. A gente conta como tudo isso aconteceu. Já, já depois do intervalo, ainda tem informações. Da zona centro-oeste de Manaus, um caso de homicídio registrado no Lírio do Vale. As imagens mostram o corpo da vítima jogado no chão. E a gente explica como tudo aconteceu em instantes. para você na tela do programa da comunidade. 11h56. Não saia daí. A gente volta já, já.